Referência em nefrologia aqui no Maranhão, o Hospital Universitário da UFIMA realiza hoje, Dia Mundial do Rim, a campanha Saúde dos Rins e Exame de Creatinina para Todos. A ação é aberta para o público em geral e oferece alguns serviços de prevenção e diagnóstico de doenças renais crônicas. A gente está aqui hoje em parceria, colaboradores da unidade de nefrologia, alunos, estudantes, centro de nefrologia do Maranhão, o Hospital Universitário, para trazer um atendimento à população aqui dessa região e quem quiser vir dá tempo. A gente vai estar aqui das 8 até as 16 horas. Então a gente vai estar aqui dando orientações sobre a doença renal, como é que a gente faz para se prevenir, a gente vai estar medindo glicemia e pressão arterial, fazendo análise de urina e aplicando questionário. Aquelas pessoas que têm o maior risco de doença renal, elas vão ser direcionadas para antropometria e coleta de sangue. E aí a gente vai continuar nesse atendimento. Seu Abimael veio checar como anda a saúde dos rins. Há alguns dias ele descobriu algumas alterações no órgão. Por isso, ele tem tomado bastante cuidado. Eu procuro me alimentar normalmente, com orientação da nutricionista, sempre vou aos médicos, todas as especialidades e procuro andar sempre dentro do esquema aqui da saúde, procurando me controlar o máximo possível. Assim como seu Abimael, aqui no Brasil e no restante do mundo, outras milhões de pessoas possuem alguma alteração no rim. A Sociedade Internacional de Nefrologia diz que 2 milhões e 400 mil pessoas morrem todos os anos por conta da doença renal crônica. Atualmente, mais de 800 milhões de cidadãos e cidadãs sofrem com alguma alteração nos rins. O que muita gente não sabe é que dá para se cuidar no dia a dia, em casa, e evitar a doença. Para a população geral, o que a gente orientaria? Então, hábitos saudáveis de vida, realização de atividade física, uma dieta saudável, evitar o excesso de sal na comida, evitar o consumo de medicamentos sem prescrição médica, principalmente os anti-inflamatórios, e realizar uma ingesta adequada de água, em torno de 2 litros de água por dia. Atualmente, o Hospital Universitário da Ufima é referência no cuidado dos rins. Diversos tratamentos são oferecidos no HU. Ele atende tanto a prevenção, vai desde o nível da prevenção, através do seu centro de prevenção de doenças renais, que é um dos poucos que existe no país, até o maior nível de complexidade, que é o transplante renal. Passando pelas consultas, outras da área da nefrologia, e a terapia renal substitutiva à diálise. E, além disso, o que é mais importante do Hospital Universitário, além da assistência prestada à população, é a formação de recursos humanos. Então, a missão principal do hospital é formar os profissionais para a área da saúde, e isso, ao longo do tempo, o hospital tem contribuído muito com a sociedade maranhense, principalmente para a área da saúde, fornecendo esses profissionais para o atendimento da população.